Me desculpa, sei que é tarde, eu te acordei Prometo que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa visão vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você E toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Tô indo na tua casa conversar sem roupa É que eu te deixo suado, tu me deixa louco Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Vou te pegar com força Coloca na tua boca Gosta de leite e moça Toda vontade é pouca Faço com jeitinho Amor e carinho Nós dois no escurinho O seu corpo suado E você se imagine Quando eu te encontrar É sequência de LoveZee O seu corpo suado E você se imagine Quando eu te encontrar É sequência de LoveZee Eu to again Eu teاح Eu te amo